E chegamos a sexta-feira e quero fazer aqui um desafio para você. Que tal amanhã na Escola Sabatina vocês começarem a Escola Sabatina com um lanchinho? Já pode pensar nisso? Você tem esse costume aí na sua Escola Sabatina? É muito legal. Nove horas, dez para as nove, você coloca ali uma coisinha para comer, para beber, e a galera chega, vai comendo, vai bebendo, vai conversando. Alguém fala assim, não pastor, mas aí a gente perde muito tempo, porque daí o pessoal fica conversando e daí entra nove, nove e quinze. Entenda uma coisa, os nossos jovens conversando, trocando ideias, já faz parte da Escola Sabatina. Você está entendendo? Por quê? A gente vai à igreja para se encontrar com Deus e se encontrar também com os nossos amigos. E em torno de uma mesa é impressionante como que a coisa fica muito mais legal e muito mais gostosa, não é verdade? Então, amanhã, desafio, hein? Na sua classe, ali, lanchinho. E se você fizer isso, tire foto e me marque que eu quero ver. Combinado? Pode ser? Beleza. Olha só, eu quero finalizar com a última parte da lição de sexta-feira, que diz assim, olha, no juízo, Deus perguntará àqueles que professam ser cristãos, por que você afirma crer em meu filho e continua a transgredir minha lei? A gente já explicou mil vezes aqui. Ninguém é salvo, ninguém é salvo pelas suas ações boas, não é esse o ponto. Ah, porque eu guardo os dez mandamentos, então serei salvo. Não, não, você é salvo pelo amor, pela bondade, pela graça, pela vida, pelo sangue de Jesus Cristo em você. É isto. Só que uma pessoa que ama sua esposa, ou uma pessoa que está solteira, que fala para uma mulher, assim, no caso do homem, né? Vou me casar com você, porque eu te amo. E aí, casa. Os dois têm o momento ali do casamento. Só que no dia seguinte do casamento, esse camarada continua tendo uma vida como se fosse de solteiro. Suas liberdades, sai com uma, sai com outra. Sua, você vai questionar, mas vem cá, fulano de tal, ama ou não ama? Por quê? Porque uma pessoa que ama, ela muda. Uma pessoa que ama, ela se transforma. Uma pessoa que ama, começa a viver em função dessa outra pessoa. Isso é normal, isso é tranquilo. Então, quando a gente fala em salvação, a gente entende que Jesus nos salva e, ao nos sentirmos salvos, as nossas ações, elas mudam. E aí, um dia, Jesus vai olhar para você e vai falar assim, não, filho, você entendeu o meu amor e você também teve uma mudança de vida. Você, agora, vai ser julgado por isso. Não é fácil, né? No final das contas, nós também seremos julgados pelas nossas ações. Então, que Deus possa te abençoar. Que você possa ter uma vida de cristianismo, de crescimento constante. Não pare apenas naquilo que você conhece, mas se aprofunde cada vez mais. E, ao conhecer Jesus, permita com que Ele muda também quem você é até o presente momento. Beleza? Deus te abençoe, semana que vem a gente se vê.